É, eu que peguei É o que peguei na mão É, mas aquele peixe que eu peguei e você jogou, ele foi muito fácil, eu estava com a mão assim nele, e ele estava comendo, e eu fui lá Olha lá, essa é a carulê, essa ela vai dar trabalho Eu sei, mas essa daí ela vai ter que jogar de lado Essa dela, a ela vai ter que estar na trabalhada Olha lá 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 Ela pegou peixe, se sentiu para beber água Ela foi para engolir a minha vida Não viu Macaca Tá Mas a mucho A Mínia A Mínia Quando no próximo Isto ér para gente